Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Em casa ou com amigos, na escola ou estudar Se Deus está comigo, eu posso confiar Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Pra ser feliz, faça alguém feliz! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Papai, tá longe? Mais ou menos, Aninha. Ainda faltam 50 quilômetros Ai, eu quero tanto chegar logo pra dar um mergulho bem gostoso na praia E fazer um castelo de areia Mamãe, eu tô com fome Tem alguma coisa aí pra comer? Tem umas bolachinhas. Você quer? Papai, o senhor pode abrir a janela daqui de trás pra mim? Por quê? Porque eu quero jogar os saquinhos das bolachas. Já comi tudo Aninha, o saquinho da bolacha é lixo, não é? É, sim E onde é que a gente tem que jogar o lixo? A gente tem que jogar o lixo no lixo Mas aqui no carro não tem lixo Eu tenho um saquinho aqui, onde nós vamos jogar todo o lixo da viagem E quando chegarmos à praia, vamos procurar um latão de lixo e jogar esse saquinho Ah, então toma mamãe Coloca o saquinho das bolachas aí também Assim é melhor, filha Quando a gente joga lixo na rua ou nas estradas, estamos sujando o lugar em que vivemos Além disso, a água da chuva leva toda essa sujeira para os bueiros e de lá para os rios Isso deixa a água dos rios poluída e cheia de sujeira Temos também que nos lembrar que a água que vem para a nossa casa é a água dos rios E quando sujamos os rios, estamos sujando a água que um dia virá para a nossa casa Ah, entendi Nunca mais vou jogar lixo na rua, nem nas estradas Eba! Chegamos! Chegamos sim Pode pegar seu baldinho de areia que eu vou te ajudar a fazer um castelo bem grandão Uhul! Vem mamãe, vem! Só um minutinho, estou procurando um latão para jogar o saquinho de lixo Ali tem um mamãe, posso ir lá jogar? Pode sim Muito bem garotinha, meus parabéns Por que o senhor está me dando os parabéns? Estou te dando os parabéns porque você veio até aqui jogar o lixo no lixo Obrigada, mas eu acho que o senhor tinha que dar os parabéns para todo mundo Porque todo mundo joga o lixo no lixo Ah, eu queria muito que isso fosse verdade Mas infelizmente não é Nem todo mundo joga o lixo no lixo Sério? E onde eles jogam o lixo? Jogam na areia da praia e até na água E jogam de tudo Latinha de refrigerante, papel de bala, saquinho de bolacha, guardanapos, pratinhos descartáveis, sabugos de milho e muitas outras coisas E como o senhor sabe disso? Eu sou uma das pessoas responsáveis pela limpeza da praia Meus companheiros e eu juntamos todo o lixo quando as pessoas vão embora E pode acreditar, nós temos muito trabalho Titio, como é seu nome? O meu nome é Antônio, e o seu? Eu me chamo Aninha, eu posso ajudar o senhor? Você já está me ajudando, vindo jogar o lixo no lixo Mas eu vou ajudar mais ainda o senhor, tá? Eu tenho um plano Essa Aninha, sempre cheia de planos Bom trabalho para o senhor, senhor Antônio Papai, agora eu vou ajudar o senhor Antônio Lembra que eu disse que eu tinha um plano? O que você vai fazer, Aninha? Vou até ali falar com aquelas pessoas que jogaram latinha na areia Não vá para longe, filha Bom dia, Titio Bom dia, menininha O senhor poderia jogar sua latinha de refrigerante ali no latão de lixo? É que assim, a praia fica limpinha e os animais no mar não vão ficar doentes Puxa vida, me desculpe Eu nem tinha percebido que tinha um latão ali, mas eu vou jogar Muito obrigada E aí, colocou o plano em ação? Coloquei sim E deu certo? Com certeza deu certo Eu estava observando você, Aninha E vi quando você falou com muitas pessoas E todas elas jogaram o lixo no lixo Muito obrigado por sua ajuda De nada, seu Antônio Para semear esperança, é preciso amor, missão e criança Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança Obrigada